Fala galera sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal esse é o segredos da oficina no vídeozinho de hoje pessoal o palio o palio e quente mas eu tenho para o palio toda essa linha fiat aí tá o palio e quente palio siena estrada o pessoal não sei porque ela parou de gravar o vídeo mas vamos de novo tô com um pouco dificuldade de fazer esse vídeo que já é a quarta vez que estou gravando aqui pessoal isso aqui é a seletora das marchas tá pessoal isso aqui faz isso aqui é quanto mexe no cabo lá dentro para selecionar a marcha que tu quer colocar no carro tá então é através disso aqui o cabo prende aqui ó e ela faz esse jogo tá isso aqui o que segura lá esse tubo aqui ó tá olha como esse tubo que tá bem enferrujado galera hoje o telefone não tá a fim de me ajudar pessoal agora deu olha tá ele travou aqui dentro pessoal aqui ó então ele ficou travado e não deixava isso aqui fazer esse jogo então não conseguia selecionar as marchas agora eu vou limpar isso aqui ó tá e já mostra pra vocês claro também tem outras coisas que dificultam também engatar as marchas tiver muita folga aqui se tiver muita folga lá na alavanca o cabo também trancado depois eu vou mostrar o que que eu fiz lá no carro para aí para aí tá meio pesado vou mostrar no cabo lá que que eu fiz para para lubrificando o cabo porque eu não vou trocar porque é um cabo original e tá um pouquinho só pesado tá depois eu mostro para vocês ó pessoal escovei bem escovadinho e já lubrifiquei já olha a diferença agora ó ó e sai com a mão ó e depois eu vou passar mais uma graxa aqui olha agora o tubo fica fixo isso aqui faz isso aqui se o tubo tranca lá fica trancado junto com o parafuso aqui não tem um jogo só que aqui vai um tapa pozinho mas eu não sei nem se tapa pó mais ajuda dificulta que daí inventa de entrar água lá a água do tapa pó não deixa sair o que com o tempo vai gastando né pessoal tá com cortezinha embaixo ó ó mas eu vou montar com ele mesmo tá vou colocar virado para baixo cortezinha aqui ó vou colocar para o lado sem passar um silicone ali tá de trabalho aqui ó aqui ó vamos tapar pó e borracha a outra coisa queria mostrar para vocês aqui dentro só na ponta aqui ó e tem uma buchinha de plástico e aqui ó ó e aqui na ponta aqui é uma buchinha de plástico ali ó ela vem até aqui só aqui e aqui aqui no meio fica um oco fica um vazio ele criou tanta ferrugem aqui dentro que trancou aqui dentro ó chegou pode ver que chegou de meio que dá um buraquinho aqui ó só que esse pino não tem folga ele pode assim pensar por que que tu não coloca um novo seu um pino novo pessoal se tu colocar um pino se colocar uma peça dessa aqui nova paralela e não for na certinho tu vai criar um problema no carro te dá dificuldade de engatar as marchas aqui ó essas peças tem que ser original bem certinho tamanho a posição o ângulo tudo certo se não dá problema no troço pessoal então eu prefiro usar essa aqui ó do que uma nova se é o caso de tu tiver danificado as buchas tu não conseguir bucha e pino isso aqui porque a gente mora que nem eu moro no interior aqui a gente tem que ter dificuldade de conseguir as coisas hoje em dia com a internet ok mais fácil mas que nesse cliente que trabalha com carro eu tenho que montar o carro para ele trabalhar encomendar a peça leva cinco dias para vir depois desmontar e colocar um torneiro ele consegue fazer essas buchinha daqui ó de tecnew só que tem que ter uma folguinha um pouco a mais quando aquece o motor trava o tecnew tá e consegue também fazer até aquele tubinho ali se for preciso se tiver muito destruído e essa peça aqui ó se ela se ela tiver boa pode usar a mesma original outro consegue uma usada ou compra uma original na internet se conseguir né que às vezes não se consegue às vezes não é que a gente não queria trocar a peça que a gente não consegue uma peça boa eu vou mostrar para vocês no carro lá agora onde vai essa peça tá lá pessoal tirei aqui a bateria fora ela vai aqui ó tá aqui ali ó vai ter um parafuso 13 ó esse parafuso 13 que segura ela lá ele vai encaixar daqui para lá ó e firma naquela peça lá e tu vai olhar no carro tu vai achar se o que tem essa mangueira aqui enfiada lá na na no cabo lá da seletora lá da de marcha pessoal essa mangueira eu enfiei ali ela deu certinho lá no aqui ó eu enchi com eu enchi ela todinha não eu botei acho que um tanto de óleo até aqui assim ó óleo de setor hidráulico de direção hidráulica no caso né porque tu fez isso e aquele cabo tava começando a querer dar uma trancadinha pessoal e por se tratar também uma peça original eu não vou substituir ele eu vou lubrificar ele no lugar e eu coloco o óleo aqui enquanto eu tô fazendo o serviço esse óleo tá penetrando lá no cabo tá não tem perigo que não vai encher o óleo do carro lá dentro do carro de óleo não tem perigo e ele vai amaciar o cabo então se tu conseguir um cabo desse original melhor tá tudo que tu conseguir de original peça original colocar no teu carro tu vai evitar dor de cabeça mais pro futuro galera peça tem que ver se é quanto mais quanto mais original melhor tá então eu vou deixar aquele cabo original e como eu já falei né esse cliente que trabalha com carro ele precisa do carro vou trocar também essa pecinha aqui tá que vai na ponta do cabo são duas uma no cabo de lá no seletor o outro no cabo de engate de engatar as marchas que ele tá ali escondido atrás daquele fio e eu vou trocar se aproveitar eu vou trocar esses dois já também na hora de trocar tem que cuidar a posição que tu tira tá a distância da porca para não te perder depois tem como regular tem mas se a pessoa não tiver muita experiência ela vai ter uma dificuldade de de regular tá eu vou arrancar fora agora aquela mangueira de lá e vou mostrar para você lá como que é na ponta o pessoal vai ficar um pouquinho escuro na filmagem um pouquinho distorcida sem filmagem porque tá com zoom muito longe tá tá lá o cabo só aqui ó olha aqui vou mexer com ele agora eu vou colocar o braço na frente e não tem como enfiar minha mão lá sem colocar na frente de vocês ó tá suave agora tava pesado esse cabo aqui ó isso aqui faz jogo quanto coloca a palanca aqui ó pro lado e pro outro para selecionar a marcha que tu quer faz esse jogo aqui ó entendeu por exemplo aqui a primeira né quando faz aqui a primeira que coloca para o lado esse cabo ele mexe quando coloca para o lado quanto engata a primeira mexe o outro cabo mexe esse cabo que tá aqui ó que eu não consigo filmar porque ele fica até do do fio ali ó quer ver ó ó aqui é o de engate entendeu e aqui de seleção então tu mexeu pro lado lá ele faz isso aqui ou isso aqui ó e agora ficou bem maciozinho agora vai ficar bom de trocar as marchas desse carro aquele óleozinho que tá lá foi do que sabe dentro da mangueira funcionou o esqueminha aquele que eu fiz tá quando fui trabalhando fui deixando o óleo escorrer lá pra dentro e lubrificando o cabo Tá bom galera se tu gostou do vídeo deixe teu comentário deixa teu curtir se inscreve no canal ativa o sininho de notificações né um forte abraço aí e valeu Mas eu tô aqui Conversando com vocês Me despedindo e lembrando que eu tenho que mostrar mais uma coisa Aqui vai uma porca, tá pessoal? Aqui nesse cabo Já sei mais ou menos onde é que tava aqui Quando ela trancar, ó Tá bom, tá? É aqui, ó Porque daí a pontinha do cabo tem uma sujeirinha Antes de fazer isso aqui, ó Depois eu vou passar mais uma Uma graxinha aqui nesse cabo Mas eu quero mostrar pra vocês Primeiro isso Aqui tem uma coifa que vai lá, né? Não pode também exagerar muito na graxa ali Que se não estoura a coifa Vai a coifinha lá Vai essa porquinha, tá? Aqui, ó Quando trancar eu sei que é a posição Porque tem uma sujeirinha ali que eu não tirei ela Tá aqui Mas o que que eu fiz? Eu peguei e medi a distância lá da porca Eu medi a distância lá que ficou a porca Deu Aqui, ó Fiz um risquinho ali Não vai dar pra ver com a do Do peixe aqui que tá ligado Ali eu fiz um risquinho, tá? Então o primeiro eu tirei isso aqui Tu segura com uma chave de 10 a porca E segura com outra 10 aqui E solta Tá? Então Eu só soltei Mas não mexi na porca lá Pra ir pra lá Eu peguei e coloquei lá do lado Assim, ó Ó E fiz um risquinho Até onde ela ia Agora eu confirmei Ficou certinho Onde eu botei Eu sei do tanto que eu tirei ela daqui Olha lá o tanto que ela ficou Entendeu? Ali eu marco o risquinho Aquele risquinho que tá ali Foi o tanto que ficou lá Aqui, ó Tu colocar ela mais pra dentro Ou mais pra fora Tu influencia na regulagem do cabo Outro vai fazer com que desça mais A seletora Ou suba mais Conforme a Isso aqui, ó Tu rosquear mais pra dentro Vai fazer com que tenha mais curso De empurrar depois Pra lá Entendeu? É Tu tem regulagem Tanto nessa Quanto na outra Que tem aqui Que essa aqui Não tem como filmar Porque fica aqui atrás Mas então Te atenta nisso aí Tá, galera? Tchau 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 Tchau